Tenho a sensação, se isso é verdade, eu não quero ser injusta, que você já usou autotune nos seus shows. Posso estar errada, posso estar enganada. Não sei, não sei. Olha a camisa dele, maravilhosa! Autotune is for... is for hours. Eu não falo inglês, mas a primeira parte eu entendi. Gostei. Ai, for astros? Ah, não tá nem inglês, né? Que merda! O Arnaldo Tunes é uma referência pra você? Arnaldo... Claro, com certeza. Pioneiro. O Naldo também usa autotunes, não? Pioneiro. Não, não, porque ele canta super. Eu amo que a plateia... Hã? Não, porque eu não sei se usa, não. Tipo, autotune... Todo mundo... O pop inteiro usa autotune, o trap usa bastante. É uma estética e eu trouxe ela pra mim também, enfim. Só que grudou muito em mim essa parada. Eu acho ótimo. Eu também acho. Uma boa noite e seja feliz. Eu queria fazer perguntas pra você e a gente responde com autotunes. Eu queria saber sobre as coisas mais difíceis da sua vida, de momentos mais complicados. Alô, 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 alô. Quais foram os momentos mais tristes da sua vida, iô, iô, iô? Um dos momentos mais tristes da minha vida foi quando meu cachorro morreu com problema no rim. Caraca, que sofrimento doido, iô, iô, iô. E o seu momento mais triste qual foi? Quando a minha avó que me criou, acabou falecendo. Quando eu entrei numa caixa de papelão, entreguei a chave do apartamento, iô, 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 iô. Que tristeza, tatá. Faz pra gente aquele gásmigo autotune, pra gente dar uma olhada. Uuuh, iiii, iô, 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 iô. Ai, 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 ai. Ai, senão eu saio, iô, iô. Fiquei forte, senta aqui, Pedro Sampaioio. Quem te deu a oportunidade? Pode voltar o microfone. Alô, 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 galera, não está funcionando. Alô, ok. Quem te deu a primeira oportunidade? Quem te deu a primeira chance? Quem te deu a primeira porta? Quem te deu a chance na casa própria? Quem te deu na casa própria? Eu me dei a oportunidade quando eu acreditei em mim, no meu talento. Acho que você se deu a oportunidade de se desafiar, de ir pra rua, mostrar seu talento. E assim você foi, com certeza, tendo a ajuda de outras pessoas, mas acho que o primeiro pontapé vem sempre de dentro. Então eu dou a oportunidade. Não, você se dá. Eu me dei pra que eu pudesse, dá pra alguém pra me dar a oportunidade. É, isso aí, ótimo. Eu dei pra alguém, dá pra mim, pra eu dar pra alguém, pra ter a oportunidade de ser dada pra alguém, né? É. E numa escola que eu me escola. E dá pra todos depois. E dá pra todo mundo, é claro. É verdade. Mas eu soube que você também tentou a ajuda da Pocah. E ela fez Pocah caso. Caraca, você vai nas profundezas. Mas, pra não ter ressentimentos, a gente hoje quer ver um abraço de perdão. Pode entrar, Pocah. Dá um abraço nela. Ela não pode vir, a gente vai colocar na pós. É um momento bonito, é um momento da reconciliação. Ele tá enxergando? Não. Você não tá enxergando? Não, você precisa ir até ele. É bonito esse momento. A vida é uma roda gigante. E essa é isso que você vai dizer. Legal, Pocah. Pode ir. Tá passando mal. É o nosso próprio diretor. Você pensou em fazer novela? Você se considera um galã? Já recebi convite, mas a minha agenda não possibilitou. Eu gosto muito de me dedicar às paradas que eu faço. Porque eu não vou fazer uma parada sem... Como eu fiz, né? Todas as novelas que eu fiz. Mas você tem a chance agora de fazer uma novela com a gente? Uma cena de novela? Bora. Eu vou contracenar com você. Tá sujo aqui. Vai merda. Puta que pariu. Tava com batom desde o começo do programa. Vamos voltar ao começo? Esse é o quadro Fagunga no meu cangote. Vou parar todas as cenas agora sim. Eu gostei disso. Nessa cena, a gente vai ver duas pessoas descobrindo que não passaram no vestibular. Vamos ver, chegou o momento. Tomara que eu tenha participado. Ou a gente passou, ou a gente não passou. A gente se dedicou. Ou não, né? E a escola é uma escola. Deixa eu ver. Aqui seu nome. Nossa, aqui o seu. Você passou. Parabéns, eu não passei. Como você vai comemorar? Você quer que eu passe em você? Quero. Eu não tenho nem caneta pra fazer inscrição pra passar o seu piloto. Um cheirinho de bunda. Ok. Ok. Agora se protegendo de um ataque de javalis. Valendo. Vem pra cá, Tatá. Ah, que e agora? Cheio de javali aqui, cara. Não, já tá vanejado. Não, não, não. Foram soltos na gaiola do zoológico, então a gente precisa se esconder. E agora? A gente não tem. A gente não tem. E agora? A gente não tem. A gente não tem. E agora? Eu não sei o que fazer. Eu tô desesperada. Eu não sei o que fazer, galera. Esse foi o Fagunda no meu cangote. Sugente a camisa, mas depois eu pago. Te peço perdão. Tem quadros que a gente resolve na pós. Por exemplo, seus clipes. É. Às vezes você põe uma coisinha na pós. A Pocah, por exemplo, que ninguém percebeu, mas era a croma, a gente vai colocar na pós. É, a tecnologia. Esse é o quadro Resolve na pós. Que prazer ter vocês aqui na minha floresta. Estou aqui atrás dessa árvore. É? Meus pássaros estão todos observando vocês desde o vale. Espere. Mas eles não são só seus pássaros, eles também são meus pássaros. Aprove que são seus pássaros. Pássaros, levantem ele! Ah, não! Maldito! Ah, cuidado! Esses dentes eu acabei de comprar. Ah, gostei! É uma rolinha! Hã? Agora os meus pássaros também vão provar que são meus pássaros. Levantem ele! Ah! Eles também são seus? É, sim. Espere! Eu não é uma espécie de pássaro girador. É uma espécie de pássaro girador. Vá, senhor pássaro! Onde está o seu mortal pra trás? O meu mortal pra trás? Ah, precisa de mais gente aqui! Desloquei o ombro. Silêncio! Onde está o seu mortal, supermortal? Eu preciso dizer, eu não faço parte do seu time. O quê? Eu faço parte do seu time. Como é que é? Como é que é, galera? E os meus pássaros vão dar um mortal pra trás em você? Não. Não! Eu fiz o primeiro! Pra frente! Pelo menos pra frente! Ai, pra frente! Pra frente! Pra frente! Ora, ora! Somos o sombrinho! Uma dupla de pássaro duplo carpado! Duplo carpado? Oh, somos dois! Calma! Ah, meu Deus! Caralho, 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 caralho! Que fácil! Eu disse duplo carpado! Parece que temos um vencedor, não é? Sim, parece que alguém venceu. Pelo amor de Deus! E quem vence sai voando! Não! Em alta velocidade! Não, não, não! Merda! Puta que pariu! Puta que pariu! Esse foi o Resolve na Pó!